Música Ó, aqui teve um acidente, caiu um avião aqui, ó Vamos ver se foi aqui mesmo O que era lá do outro lado, mas não Caiu um avião ontem, ontem caiu um avião Caiu um avião, acho que só tinha um tripulante, acho que só foi ele que morreu E aí não pode passar aqui do sete? Será que não pode passar aqui? Não pode passar aqui, não pode passar aqui, não pode passar aqui Apagar o fogo do universo Dá a volta lá por cima Olha lá, o aviãozinho caiu Quebrou Ai, ai, quebrou o avião Olha lá, quebrou nada do avião, hein Quebrou nada do avião, hein Vão firmar, vão firmar Vão firmar o bagulho приc Илиar? Qualquer barulho Mas aí já está nosso Nos atoons Vão firmar Uma Comprisa O avião não sobrou nada 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 O avião não sobrou nada